Fecha os olhos agora Imagine o céu Lá tem ruas de ouro E um rio de cristal Imagine as flores Lindas como você nunca viu Imagine o seu filho Brincando com um leão Imagine você voando De mãos dadas com seu anjo O seu anjo O prazer é infinito Minha sonho foi tão bonito Imagine encontrar alguém Que a vida separou E abraçar o querido ser Que Jesus ressuscitou Imagine sua família Aos pés de Jesus Reunidas Você pode imaginar O que é ser feliz Eu quero estar lá Encontrar todos vocês Cantando tão felizes No grande coral Anos da tempestal Nada vai nos separar Não vai tardar Cristo a te contar Não vai tardar E veremos E veremos Jesus Eu quero estar lá Encontrar todos vocês Cantando tão felizes Cantando tão felizes No grande coral Vamos pra sempre estar Nada vai nos separar Nada vai nos separar O melhor será Abraçar Jesus Seu rosto contemplar Seu rosto contemplar Seu rosto contemplar Oh, que emoção será Suas mãos poder tocar Suas mãos poder tocar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Legenda Adriana Zanotto